E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Estamos aqui algumas horas depois, né? Os dois ideais, os carrinhos estão tudo aí. Galera, a parte de chapa do carro acabou o serviço. Eu creio que o cara só vai fazer isso aqui da frente só. Mas ó, como ficou. Ah, mas estão perdendo a faixa, claro. Lembra aquele sistema que eu falei de reaproveitamento de chapa? Então, a chapa era grande, né? Ela estava ruim só um pedaço, cortou o pedaço ruim e se aproveitou aqui num pedaço, entendeu? Reestruturou aquele pedacinho ali do arco que estava quebrado, né? E fez. Aqui vocês já conhecem, né? A porta do meio aqui assim. E aqui que ficou o serviço, galera. E foi show de bola, né? Ele refez o arco, né? Que tinha apodrecido, né? Estava meio podre. Aí quando o pneu estourou, né? O de dentro. Não, foi de fora mesmo. Ele estourou, ele arrancou. Terminou de arrancar essa chapa. Só que uma coisa que eu não sabia. Essas chapas por dentro, elas são coladas com silicone. Ou massa de calafetar, uma desses dois. No caso aqui, usou silicone. E aí foi feito, né? O serviço de chapa. Essa chapa não trocou, né? Olha lá, mas tem um escorridinho ali. É, esse escorridinho de ferrugem foi da estrutura daqui que trocou. Então, manchou. Entendeu? O que eu achei mais top foi essa parte do final. O cara fez aqui. Olha o Tony vem ali, ó. Se fosse o maior... Ele já tá... É do maior. É do maior. Não, mas vai resolver. Tem aquelas janelinhas ali. As vidras delas são grandões. Não, vou tirar um do de cima, porque fica passando. Vou botar pra baixo e vai ficar certinho. Ah, é que ela é maior. Falei igual ele pra fazer os forros do banco, igual fez no micro. Não. O cara trouxe aí. Só vai fazer os laxados. Falei igual já, praticamente. E aqueles ali dos forros, dos forros por trás, tá novo. E fez essa chapa do fundo, né? Que tava toda... Toda enferrujada. Não só a chapa, mas a estrutura também fez toda. Toda ela, né? Fez toda. Ficou bonitinha, toda alinhadinha, né? E... Agora é serviço de pintura, né? Refazer a chapa, a faixa escolar, né? E repintar o carro. Mas ficou massa, galera. Ficou muito show de bola. Deixa eu mostrar ali... O outro lado, que eu tinha mostrado pra vocês. Esse pedaço aqui, vocês lembram? Que tinha um metalão aqui, que tava quebrado. Pronto. O cara refez. Estruturou. Refez o arco. Não precisou nem fazer o arco. O arco ainda tava bom. Refez. Ficou show de bola. Pouca coisa. Eu pensei que eles iam me chegar no fundo, mas não. Aqui vai ser só serviço de pintura mesmo. Aqui é só um trampinho de... Pintura. Isso aqui... Isso aqui... Você consegue fazer tudo. Valeu? E agora, vamos... Pra mais um videozinho de reforma do carro, né, Tânia? Não é? Teve o primeiro quando ele chegou, né? Não gravou muito, mas gravou um pouco. Foi só uma pinturinha de para-choque, um capô. Eu creio que seu homem dessa vez vai pintar aquela parte de cima ali. Que ele falou que o sonho dele era pintar. Ele vai ficar sonhando. É. Deixa eu botar em quatro câmeras pra vocês aqui, pra ver como é que fica. A imagem em quatro câmeras talvez fique um pouquinho difícil de ver. Mas só pra ter aquele visual melhor. Melhorado. Chapinha feita. Isso aí. Olha o que seu homem pra dar uma tinta dessa. Quando for pintar o cartão, olha que ela é espelhada. Tem um brilho legal. Ó. Colocar a chapa. As emendas. Tá vendo? Não é mais tão diferencinha. É porque a chapa, galera, ela é sobreposta. Essa chapa. É uma por cima da outra. Então, essa folha ali, que ela já foi por baixo dessa. Que aí prende, aí vem o arremate no meio. Valeu? Olha, ficou show de bola. Aquele lá do fundo, quando estourou o pneu, isso aqui voou. Mas o cara reestruturou tudo e fez uma chapa que tava boa. E aí pintou. Ficou show de bola. Bota um paralaminha, né? A gente vai fazer um pouquinho só maior ali pra botar uns paralamas. Pra ficar show de bola. O degrau, que tava quebrado. Que eu falei que a... Que a luna pulou de lá em cima. Quebrou. O cara fez um trabalho excelente. Até a folga da porta soltou. Sumiu. Né? Ficou show de bola. As chapas do fundo. E ainda vai ter vídeo desse carro, galera. Pintando. Então, vai ser feito um serviço de pintura. Profissional. Se entende. Profissional se entende. Os caras são pintores. Vão fazer a pintura. Tá? E tá aí o carrinho pronto. De chapa. Próximo passo. Vai ser os bancos. Colocar os bancos no lugar. E forrar isso aqui com os alunos. Quebrado. E... Botar as luzinhas aqui. Isso aqui. Acho que é de marco polo. E vai botar essas luzinhas. E a luzinha pra acender. E o carrinho ainda tá com o capô aberto. Tá sem o alternador. Ele cedeu a peça lá pro carrinho lá. E o alternador dele... Tá ali no carro. Vai dar um grauzinho. Vai ficar um ouro. Seu elmo. Pretende reformar essa parte daqui. E pintura. Né? Dá uma limpezazinha geral no carro. Pra ficar trincando. Né? E eu creio que o peça ainda deixa ele rodar... Esse ano. Metade dele. Sei lá. Ficou show de bola. Até que puder grato. Né? E é isso galera. Até um próximo vídeo. Até um... Próximo vídeo. Até um próximo vídeo. Né? Mostrando mais pra vocês sobre o seu game. Chegou agora. Até um próximo vídeo aí. Tudo de bom pra vocês aí. Que venha a parte 4, 5, 6 da pintura dele. Valeu galera. Tudo de bom pra vocês.